Ora cá estamos, construção de moradias em aço leve, em alvenaria, aqui como podem ver, casas lindas aqui construídas na Ilha Terceira, com o Grupo Targil também, peladouros, para ter uma construção limpa e seca, tampos de cozinha de vários tipos, enfim, tudo para a sua casa no Grupo Targil que fica na zona industrial de Angra do Heroísmo. Nasci na serra, cresci mais perto do sol, tocava na lua cheia, tinha o cheiro do pão mol, meu pai na horta e a minha mãe lavando, a roupa no barranquinho e o pastor assobiando. Ainda sonho que estou na serra a morar, onde tenho a minha alma, aonde não chego ao mar. Senhor do céu, criador da natureza, eu quero ir morar para lá, aonde há tanta beleza. Que importa a urbe se os homens têm encubiças, lá não se ouvem as esquilas, nem se colhem hortaliças, nem mar tão cedo com gotas de água da ponte, que saudades, que saudades das coisas simples do monte. Nasci na serra, cresci mais perto do sol, tocava na lua cheia, e tinha o cheiro do pão mol, meu pai na horta e a minha mãe lavando, a roupa no barranquinho e o pastor assobiando. Ainda sonho que estou na serra a morar, onde tenho a minha alma, aonde não chego ao mar. Senhor do céu, criador da natureza, eu quero ir morar para lá, aonde há tanta beleza. Que importa a urbe se os homens têm encubiças, lá não se ouvem as esquilas, nem se colhem hortaliças, nem mar tão cedo com gotas de água da ponte, que saudades, que saudades das coisas simples do monte. Os nossos sons, o som da ilha, neste momento são oito da manhã, vim dar aqui uma voltinha aqui de bicicleta, aqui para cima, as nossas flores, as abelhas, os zangos, aqui nas plantas, nas flores, aquele feeling, aquele sentimento, aquela recordação, aquela lembrança de quando a gente era pequeno e ia apanhar zangos ali naquelas hortas, em torno daquelas flores, a gente levava um frasquinho para apanhar os zangos. Mas, epá, parece que foi um outro dia e já foi há tantos e tantos anos, é a nossa ilha terceira aqui nesta bela manhã do dia, do dia 21, é, dia 21 de julho de 2024. Estou a dar aqui uma voltinha aqui logo de manhã e daqui a pouco a gente vai tomar, depois da tomação do chuzinho e vamos ter com os amigos que hoje, ao meio-dia, e por volta do meio-dia e meia, uma hora, é para as choupas, é para as choupas, é para, isso está com seloão, belos dias que temos tido aqui, um verão bem bom, tem feito uns dias maravilhosos com muita gente aqui na nossa ilha, muitos dos nossos imigrantes que estão cá, pessoal da América e do Canadá, que vieram em grande força, e a ilha está em festa, está a escorrer o verão, é, o verão, olha, e já cá estou eu, aqui quase junto ao pico da Bagacina, vim até aqui e agora vou virar para trás, vou virar para trás, a ilha está cheia de hortenses, olha lá ao fundo temos a Serra de Santa Bárbara, esse pico aqui mais perto é o, não é esse primeiro, o outro, é o pico da Bagacina, e agora a gente vira para trás e vamos então até às choupas, é, até às choupas com o nosso amigo João que convidou, e já a tradição, este convite que ele faz, vamos ver esta malta. Viva as festas da nossa ilha, povo que vives com alegria no após a nossa imparar, as festas da nossa ilha, estouradas por toda a ilha, com seis processões e rumarias, tão felizes a festejar, com os cortejos e cantorias, Tais que as marchas e as raparigas nos bailaricos a namorar Porque aqui é mesmo assim, do novo ovelhinho gostamos de nos animar Porque aqui é mesmo assim, do novo ovelhinho gostamos de nos animar Oh nossa ilha lilás, alegrias tu nos dás ao longo de todos esses anos Serás sempre a primordial, uma beleza natural, o nosso orgulho açoriano Oh nossa ilha lilás, para sempre tu serás um álbum de recorações Do passado ao presente, no futuro com outras gentes, sem findar as tradições Oh nossa ilha lilás, alegrias tu nos dás ao longo de todos esses anos Serás sempre a primordial, uma beleza natural, o nosso orgulho açoriano Oh nossa ilha lilás, para sempre tu serás um álbum de recorações Do passado ao presente, no futuro com outras gentes, sem findar as tradições Do passado ao presente, no futuro com outras gentes, sem findar as tradições Imigrante portugueses, com o teu sonho voaste Acompanha algo que vês, o teu cantinho, tu deixaste Dentro do coração, tens o bater da saudade Sempre pela mesma razão, tu bem sabes, é verdade O tempo corre e ainda passa, um dia tu irás voltar A entrar na fé na casa, que muito me fará recordar O dinheiro, o dom é bastante, para compensar a tua dor Tu bem sabes, oh imigrante, o teu cantinho tem outro valor A estrada do teu regresso, será um sucesso, só numa realidade Imigrante conquistador, tu és o sonhador, o rei da saudade Voltaras a pitar o chão, a festejar a tradição, na tua terra querida Percebeu-se o que te embalou, e triste te deixou, na tua partida